Olá amigo do canal, Dialect Nerd, aqui Bruno e eu extrago-te mais um vídeo de aquisições. Antes de começar a mostrar as minhas aquisições, peço-vos inscreva-se no canal, se não for subscrito, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal para fazer as suas compras destas edições ou outras edições que gostes, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ora, vamos continuar agora, então, na senda deste meu upgrade dos Novos Vingadores, aqui está a continuação da Marvel Deluxe Panini Books Brasil, temos então Novos Vingadores e Vazão Secreta, aqui está, de Brian Michael Bendis com agora Billy Tan, infelizmente eu gosto de que seja uma equipa criativa do início ao fim, neste caso não foi possível, mas aqui está, esta é a capa, a lombada e a parte de trás. Ora, esta edição traz então 276 páginas coloridas, aqui está, isto foi na altura, como diz o próprio título de Invasão Secreta, traz então 276 páginas com as edições entre 38 a 48 dos New Avengers. Eu não fiz este comentário, mas já em relação ao da Guerra Civil, Invasão Secreta, como se sabe, foi uns eventos que aconteceram, nem um nem outro traz o evento em si propriamente dito. Não, isto é o que aconteceu em paralelo, relacionado com os Novos Vingadores, enquanto decorria estes eventos. Curiosamente, curiosamente, eu a mim não me fez falta nenhuma, para já que eu já os li, não me fez falta nenhuma estar aqui compilado. Poderia estar, mas não está, mas há uma menção, há sempre uma paginazinha de recordatório por aí a fora. Não perde nada. Aliás, para mim, eu não fui apreciador nem de Guerra de Civil, nem de Invasão Secreta, por isso não é por aí que eu fico a perder. E, curiosamente, para mim até é superior, agora falando aqui na Invasão Secreta, para mim é superior estes tainos de Invasão Secreta dos Novos Vingadores do que propriamente o evento em si. Superior. Mas já aprofunda muito mais, aliás, estas edições, muitas destas edições estão no ónibus de Invasão Secreta, o ónibus americano, têm muitas estas edições, porque dá uma profundidade menor, muito maior, aos Curules e, entre parentes, humaniza-os e por aí a fora, mas explica melhor qual é as suas motivações e porque é que este plano foi assim, foi assado. A história já em si já é um bocadinho estranha, porque isto depois vai-lhes dizer, eu já estou aqui a alongar, mas vai-lhes dizer certos eventos que aconteceram, porque alguns destes personagens, como se soube, em Invasão Secreta, o que aconteceu foi que os Curules substituíram alguns dos heróis, e então a ideia sempre fez confusão. Já não é só na Invasão Secreta, já noutras edições em que meteram os Curules a imitar heróis ou vilões, eles terem os mesmos poderes. A determinada altura utilizavam que eles utilizavam uma tecnologia que imulava os poderes. Epá, mas se fosse assim tão fácil, se fosse assim tão simples. Então, qual é o mais poderoso? É o Thor? É o surfista? Então, imulavam todos o Thor, eram 500 mil Thor e pronto, e dominavam o planeta. Não precisavam estar a fazer sem desprimor, porque é um personagem que eu gosto muito, em vez de estarem a fazer um Wolverine, uma Viúva Negra, não sei o quê, faziam logo 50 Thor, 100 Thor. Porque estavam todos os Thor, pronto, e estava feito. Escutavam estar a imular os poderes. Aqui é descrito de uma forma um bocadinho diferente, eles retiraram, por causa dos Illuminati, eles retiraram o DNA desses heróis, e a partir daí fizeram o DNA para outros, e não sei o quê, e uma data de situações, tecnologia, não sei o quê, é um bocadinho muito bem explicado. Não é assim muito bem explicado, como é que eles conseguiram, não conseguiram, mas pronto, conseguem imular os poderes, mais uma vez, porque eu digo, se é para imular os poderes, imulava logo, sempre surfistas, e por aí a falar. E acabava-se isto. Mas pronto, tomo aqui a alongar. Esta edição traz então o valor de R$ 81. Ora, damos continuar, e continuamos como anteriormente. E aqui está a tal edição que eu tinha mencionado. Image Comics, e passo para Invencible Ultimate Collection, volume número 9. Aqui está, lombada e parte de trás, e aqui a tal coisa que eu tinha falado, inexplicável, nem se consegue perceber bem, Invencible, afinal é mesmo em lilás, em lilás, o que é uma coisa que não se percebe, ou melhor, percebe-se, acontece a todos, aqui está, nós temos, vou pôr aqui, aqui está o que é, então temos, isto é só 3, eles são 12, 11 em, a dizer, Invencible e Amarelo, que destaca-se no fundo, que já é horrível o fundo, mas pronto, está aqui, e depois decidem meter o volume número 9, o único volume número 9, em lilás. Amigos, não é ABC, é todas as editoras, até as que supostamente, as americanas, blá blá blá, whisky e saquetas, acontece a todos, não falha, e então aqui está, roxo, até na frente é roxo, eu acho que nos outros também não é, não, nos outros também é amarelo, este mete em lilás, aqui na frente também, pronto, é a única edição de todas. Pronto, continua a ser então, oversize, formato oversize, capa dura com sobre capa, temos então, continua a ser Kirkman, Otley, Redburn e agora com Roush, na equipa criativa, e traz então, os números 97 a 108, com o preço de 39.99, ok. Estes mais recentes, estão mais caros, não percebo que é com o 2 também, mas pronto, siga-te a bingo. Vamos continuar, e vamos continuar com Marvel Comics, e passamos para The Mortal Hook, oversize de volume número 3, aqui está o volume número 3, formato oversize, lá está, capa dura com sobre capa, aqui Alex Ross, monstruoso, não fosse um título do Hulk, tinha que ser monstruoso, aqui está, esta equipa composta por Oli Ewing, Joy Benet, Rui, José e Paul Montes, esta edição que infelizmente caiu agora mais recentemente numa polémica, que não, pronto, que não ajuda ao título, acho que o título não precisava desta polémica, aqui é uma polémica com o Joel Ewing, também com o Joe Benet e por aí a fora, mas aqui, aqui não há cá polémicas, aqui só falamos é de BD, nua e crua. Pronto, equipa criativa, isto é composto por então Immortal Hulk, de 21 a 30, e temos então a equipa criativa que eu mencionei, tem aqui mais alguns integrantes, mas não vou estar aqui a estruturar com todos os nomes, com o preço de 34.99, temos então aqui 256 páginas. Vamos continuar, e agora passamos para DC Comics, e um agora mais pesadinho, DC Comics, trago então aqui Justice League, the new 52 ónibus, já tem o ónibus dos novos 52, aqui, da Liga da Justiça, aqui está, formato oversized, capa dura, com sobre capa, aqui a parte da frente, a lombada, e a parte de trás, aqui está, este é mais um run de Jeff Jones, com Jim Lee, Scott Williams, Gary Frank, Eva Reis, ou seja, traço só lá em cima, mesmo no top, vou-lhes colocar o top dos tops aqui neste run, e temos então, ora bem, temos, temos então Aquaman 14 a 16, Constantine 5, temos o Justice League de 0 a 23, temos ainda Justice League of America de 1 a 7, e Justice League Dark de 23, 22 a 23, e temos ainda o The New 52, Free Comic Book Day, Special Edition, Trinity of Scene Pandora de 1 a 3, e ainda Trinity of Scene The Phantom Stranger 11, enorme, enorme, por isso é que isto tem mais uma catrefada de artistas aqui, esta edição tem então 1072 páginas, com o preço de 125 dólares, eu já li o início, os primeiros, sei lá, 6, 7 números, talvez, não me recordo, o início, e gostei, imenso, o início que é a origem, que aparece logo na origem, aparece logo Darkseid e por aí fora, e depois o segundo arco, com o Aquaman, e com o stress, claro, com o irmão, o rei dos mares, e não sei o quê, e o Justice League, a Liga de Justiça ajuda, mas é mais focado, apesar de se a Liga de Justiça é mais focado no Aquaman, um Aquaman que o Jeff Jones também fez, e lançou o ónibus, fez o run, na altura o Jeff Jones fazia tudo, foi Flash, foi Green Lantern, foi Justice League, foi Aquaman, fez também Super-Homem, o Super-Homem, acho que o run não foi tão longo como estes que eu estou a mencionar, mas fez uma catrefada deles, e pronto, e é isso, vamos continuar, vamos continuar em DC, mas agora numa edição de Panini Books BR, para o caso de estarem a suscetar a ideia, a pergunta de porquê é que eu trago, de repente, tanta edição PTBR da Panini Brasil, tantas edições do Brasil, é porque, duas situações, mas elas têm essa facilidade, têm tido essa facilidade de conseguir encontrar as edições, e em segundo, porque, eles têm muito mais edições que em português, não tanto como as americanas, por isso é que eu sempre dei primazia às americanas, mas, muitas das vezes, as americanas vêm nestas edições ónibus, e nem sempre, como eu disse anteriormente, às vezes, eu agora estou a reduzir a coleção, a singir-me só àquilo que eu quero mesmo, e muitas vezes, fica singido um run, um ónibus inteiro fica singido num só graphic novel, ou dois graphic novels, então, prefiro ter as edições, assim, mais pequenas, que eu posso pegar e ler, porque, muitas vezes, um ónibus inteiro, um run inteiro, não me interessa ler todo, porque existem muitas coisas que são... As mensais, muitas vezes, uma mensal é mais do mesmo, todos os meses têm que ser uma edição, e, então, muitas vezes, não há tempo a fazer grandes, então, às vezes, o foco é naqueles arcos principais, em que houve mais tempo para maturar as ideias, e, então, as histórias são melhores. Bem, estou aqui a alongar. Mais uma vez, para a Anacombs Brasil, trago, então, e aqui pode ser estranho, porque aqui foi um... Posso dizer que foi um downgrade, mas depois me arrependi, ou seja, eu tinha trazido aqui Crisis on Infinite Earths, ou Crisis on Infinite as Terras, a edição mais luxuosa, tirando o Absolut, mas isso já está esgotado há muitos tempos, mas a mais recente, que era o... O aniversário, os 35 anos, e por aí fora. Comprei, voltei a reler, não achei nada extraordinário, houve oportunidade de vender para alguém que dava maior apreço à edição, vendi a edição, mas depois, mesmo assim, fiquei a pensar, a matutar, que há ali dois, três números, principalmente, que é o número 7, 8 e o 12, que eu gosto bastante, e que gostaria de ter, e que a opção seria, ou ia para o formatinho, mas é um formato que, pá, neste momento, tendo opções melhores, não me interessa, ou então iria para a compra dos Singalicious, ou seja, dos cómics, propriamente dito, e, como é óbvio, estão por valores, que não faz sentido, mais vale voltar a comprar outra vez o encadernado, capa dura, voltar a comprar a mesma edição, fica mais barato do que estar a comprar estes três, estes três números em Singalicious, porque, até porque são números muito importantes, então, como eu trouxe, estou a fazer uma introdução enorme, para dizer que trago aqui, Cris nas Infinitas Terras, edição em PTBR, que é também formato americano, formato americano, é formato oversize, ou seja, o formato é igual, tem outra vantagem para mim, português, é uma vantagem, percebo o inglês, mas, na minha língua, melhor ainda, está aqui em português, é formato OSC, ou seja, é formato oversize, é igual também, e traz outra vantagem, que é, não tem a sobrecapa, pronto, tem sobrecapa, a lombada, eu gosto mais de outra lombada, mas esta faz, tem a particularidade de fazer, o painel completo, aqui, do Alex, do Alex Ross, tem aqui o painel completo, por isso, também não desgosto, é uma edição, e está uma edição caprichadíssima, acho que até tem mais páginas, eu esta edição, se não me engano, e pelo aquilo que eu estive aqui a pesquisar, esta edição tem 468 páginas, contém tudo, e traz mais um sem número de extras, e eu, pelo aquilo que eu estive a ver, ela tem exatamente, 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 o que traz o tal absoluto, que eu acabei de falar, que já está esgotado há muitos tempos, traz exatamente o absoluto, o formato não é igual, obviamente, porque o absoluto, vem em duas partes, vem com Crises Infinitas Terras, e depois vem com o Compendium, com um sem número de informação, que é interessante para ler, mas que eu nunca leio, porque é muito texto, e não sei o que mais, mas, aqui até sou capaz de ler, português, é mais acessível para ler, do que estar a ler em inglês, aquilo que textou, fica mais, há sempre coisas, uma coisa ou outra que a gente não percebe, tem que ir pesquisar, não sei o que mais, é mais aborrecido, uma pessoa acaba por desistir a mãe, esta é a atenção capaz, porque isto traz aqui, exatamente, a série, e depois traz, um compending, com mais algumas, 200 ou catrefada de páginas, e ele até traz, exatamente aqui, exato, aqui, aqui está, Crises Infinitas Terras, o compendium, ou seja, isto é, quase certeza absoluta, eu não comparei, porque eu não tenho o absoluto, isto é, isto tudo aqui, aqui é a história ainda, mas aqui começa o compendium, ou seja, isto é, a edição absoluta, para mim, sem tirar nem pôr, a edição absoluta, então, aqui está, como eu disse, 468 páginas, com a edição completa, mais o compendium, e aqui temos, então, um preço de, 142 reais, aqui está, os números, para quem não se recorda, os números que eu queria ter, e por isso eu comprei a edição, esta edição, novamente, o 7, o 8 e o 12, o 12 é o final, eu até achei interessante o final, o 7 é a morte, é aquele que tem a capa, do super-homem, com a, a super-girl nos braços, e o 8 é do flash, pronto, não quero dar-me mais spoiler, apesar de spoiler disto, bem, vamos continuar com DC Comics, e hoje é DC Comics, à barda, até, 3 DC Comics, 2 Marvel, 2 Image, e o último é suspense, bem, vamos então, DC Comics, edição da Levoire, aquelas edições, em português, em português, que eu costumo trazer, edições aqui de Portugal, trago então, também, de uma série, que é Super-Heroes DC Comics, trago então, Lanterna Verde, Origem Secreta, ora, aqui está mais um, que eu tinha mencionado, trouxe anteriormente, Guerra do Sinestro, Guerra Sinestro, em dois números, também nestas edições, da Levoire, porque eu disse que tinham os 3 ónibus, e eu li-os, gostei, mas, não vou voltar a lê-los, e então, quis ficar só com aquelas histórias, que é o, para mim, o top de la creme, ou seja, o melhor do melhor, e então, quis ficar com o melhor do melhor, para mim, dessas edições, é o Sinestro, e depois, também, temos aqui, a Origem Secreta, e ainda tenho, também, o, um ónibus, o ónibus americano, só do Blackest Night, que eu tenho que ler, também, todo, para averiguar, se depois, que é isso que eu tenho feito, a minha coleção, para quem se pergunta, o que é que eu estou, a mirrar tanta coleção, quero ficar só mesmo, com o melhor do melhor, coisas que eu vá reler, coisas que eu tenho aí, que depois, está só, só para ter a coleção completa, mas depois não leio, não, faz sentido, aqui está, a Origem Secreta, temos, então, aqui, isto é, capa dura, formato americano, com, sem sobrecapa, com 176 páginas, e, Jeff Jones, com Ivan Reis, brutal, logo, e tem, então, a Origem, a Green Lantern, a Origem Secreta, é, então, os números, 29 a 35, exatamente, 29 a 35, passo aqui, a mostrar algumas páginas, a arte de Ivan Reis, sempre, brutal, tive o prazer de o conhecer, aliás, no Comic Con, e ele, fez-me um sketch, eu tenho ali na parede, um sketch, do, do Walt Jordan, que está, brutal, e, para terminar, terminar, vamos fugir destas editoras todas, e vamos para Fantagraphics, Fantagraphics, que eu vou trazer aqui, algo que eu estava muito ansioso, ia adquirir, tenho ouvido, brutalidades, desta edição, e, não vou fazer mais suspense, vou mostrar, então, Monsters, de Barry Wintersmith, aqui está a edição da Fantagraphic, isto é, me dizia, uma data de edições, da Fantagraphic, saiu outra edição, e ainda vai ser também, uma edição, que eu sei, vai ser uma edição da G. Floyd, em português, estou curioso, para ver, se eles vão manter este formato, se vão manter o formato, da outra edição, da Jonathan Cape, que é ligeiramente diferente, estou curioso, para ver, o que é que eles vão fazer, e está, se não me engano, vai ser lançada, era para ser lançada, outubro, novembro, uma coisa assim do género, vai ser lançada Monsters, mas pronto, para já tem esta edição, que é a edição mais, porque as duas edições são diferentes, o papel desta é mais, mais largo, por isso é que ela também é mais larga, e pronto, a nível de dimensões, ela tem um cerca de 20 por 28, é maior que formato americano, e é maior que formato oversized, exatamente, um bocadinho mais largo, um bocadinho mais alto, de oversized, ele tem 380 páginas, e tem então o preço de 39.99 dólares, estou ansioso, ainda não li, comecei a ler, mas ainda não li até ao fim, começou bastante interessante, ah, eu não mostrei a arte, estou a ser um completo herége, tenho que mostrar esta arte, é preto e branco, de Barry Windsor Smith, mas, está, uma delícia, aqui está, e pronto, termino aqui mais um vídeo de aquisições, se gostaste do vídeo, subscreve, se não fostes subscrito, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal, fazer as tuas compras, deixa aqui nos comentários, o que achaste, o que não achaste, estas edições, e vamos trocando umas ideias, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí